E aí minha gente, vamos dançar assim comigo, vem Aqui o povo se expressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas se perdoa meu amor porque isso apenas começou Regione amor Eu já lancei três vítimas desta missão Agora se concentra e vai tremendo até o chão Se concentra e vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Cidade Junina! Vem! Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Olha o rosa, o chote, meus amores! Surrada e suingue, vem comigo! Adoro a Cristiane Alegal, quem vem? Bora, Regione! Portal Clube Sete! É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê Mas se perdoa meu amor porque isso apenas Ai, bebezão! Vem! Eu já não sei, três vítimas, presta atenção Agora se concentra e vai descendo até o chão Se concentra na batida vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda eu vou ficar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Joga lá em cima e vem, vem! Obrigado, amor! Olha, Rosa Chote! Joga lá em cima, Cidade Junina! Tchau! É a tendência do meu pião, minha rosa! Vem, bebezão, vem! Surra de swing, obrigado! Só quem tá solteiro, levanta a mão no céu pra mim Ai, meu amor! Joga lá em cima e vem com a Rosa Chote-se Vem, bebezão, vem! Obrigado, meu lindo! Além de minha lança nova Para todas as meninas Mas que é brava de verdade Vem na cor e a minha filha Vai só na sacanagem Na fulerajizinha Vai só na sacanagem Quando eu pedi tu vai pra baixo Se eu pedi tu vai pra cima Joga lá embaixo, vai! Vou dar pra cima e vou dar pra baixo Vou dar pra cima e vou dar pra baixo A minha banda é show A leitinha lança nova E para todas as meninas As que é brava de verdade Cidade junina Vai papai, vem Vem pra história sacanagem Da fulera Vem pra história sacanagem Na fulera Quando a banda não é pra baixo Descendo assim Manda pra cima vai Manda pra baixo Manda pra cima vai Manda pra baixo Manda pra cima vai Mundo a pra baixo, mundo a pra cima Vão e Reginaldo, chama meu batera Vem! Ai papai, que que é isso? Ela queima o arroz Quebra o palmo na minha Obrigada, amores Tô pensando o seu par Machuca um beijinho Cidade junina, vem comigo Ela rouca as andais Puxa as minhas camisas Tá aprendendo de olhar É isso que eu falo, obrigada E aí, minha gostosa Tô com meu amor, porra, não Só falo isso pra malandro não querer Que se absurda a voz e canta em vez Tá doido Obrigada, amor Fazer propaganda de você Sua, não é verdura e te perder, amor É papo E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Sua, não é verdura e te perder, amor É papo É minha, foi do mesmo E acabou Cidade junina, cultura popular Cidade junina, cultura popular E aí, minha gostosa E aí, minha gostosa O que eu vou Cidade junina, cultura popular E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor E tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor E tá doido que eu vou É minha, cuido mesmo pra rota e a capa Vai minha banda, show É Rosa Jorge, eu fico no Cidade Divina No dia dos namorados, que delícia A galera curtir juntinho assim comigo Fica Rosa Jorge, que coisa linda Obrigada Coisa linda, minha gente, que prazer, que satisfação Vamos curtir muito Vem comigo, vem, vem Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Segundo as intenções sem pegar, sem beijar Ela não quer se envolver A gata é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois a meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Sensualidade pura E gostar de fazer o tá Agora saiu, pera aí Descendo e quicando, por seu Deus E tá Já Tô Vai mexendo o bumbom Faz o movimento no talê Vai mexendo o bumbom E faz o movimento Cidade Junina Vai mexendo o bumbom A gata é uma loucura E vai mexendo o bumbom 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 E mantém postura Depois a meia-noite é filme com censura É sensualidade pura A gata é uma loucura A cena proibida E mantém postura Depois a meia-noite Cidade junina, meus amores, vem pra cá, vem Chega aqui perto de mim, vai, Gesselvo E gosta de fazer o Tá, 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 tudo É sendo e que quando puder Eu te vou bom Tá, 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 tudo É sendo e isso Vai mexendo o bumbum Cadê o Chiquitagüense? Faz o movimento no talento Vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Ei, ei Cidade junina O nome dele é Andréas Gal, gal, gal Oi Olha a Rosa Xote Deixa eu mandar um beijo Pra barraca Juro pinga Eu não tenho jarro de amor Mas tenho Um jarro de pinga Rapaz, é gostoso demais Galera da barraca Juro pinga Aquele beijo pra vocês Obrigada, Tamis Obrigada, meu amor E aí, minhas princesas do meu coração Vamos dançar, minha gente A brujou Acabou Na questão dele Se fosse o amor Entreguei Vai, Tamis Combiê Fico aqui Obrigada, minhas princesas E como fui cair Nessa faça E sabe quanto é o meu Cumprimento Cumprimento Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse afastro E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vai, minha banda Obrigada, linda Já no portal Clube 7 Já vi, amor Já vi, já vi Acabou Acabou É tu que é, papai Confiei Me entreguei Meu coração Lá doce Apaixou No clipe Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa faça Cidade Junina E parabéns Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Obrigado, amor Obrigada Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Obrigado E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Poder mostrar Esse amor falso Obrigado Eu curtei com a rosa Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Alô doutora Cristiane Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Que minha paixão não é você Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Acordando a saudade Pra jovem Que meu amor falso Que minha paixão não é você Tô vendo o meu amor Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco aflaca Você não volta Eu tô largada As praças Tô ouvindo um sentimento Que nunca se acaba Vem no disco, abraçando as garrafas Solidão é companheira, não é se risca pra cá Você não volta, eu tô largada, só precisas Maldito o sentimento E aí? Oh, 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 oh A volta de você Realização, portal, público e notícias Oh, oh, oh Não tentam me apagar, fogo com gasolina Vai, minha metadeira Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrastar Hoje, Marina, amor Tô tento te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fecho esse bar Acordando a saudade E aí? Tô vendo o disco Abraçando as garrafas Solidão é companheira, não é se risca pra cá Quando você não volta, eu tô largada, só precisas Maldito o sentimento Abraçando as garrafas Solidão é companheira, não é se risca pra cá Quando você não volta, eu tô largada, só precisas Maldito o sentimento Que nunca se casar Oh, oh, oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, oh, oh Já tô vermelha, já Obrigada, meu amor Deixa a pessoa Oh, oh, oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar E aí, Cidade Junina A realização de Portal Clube Notícias Cidade Junina, cultura popular Para a região de Mermosa Música linda Vou fazer pros namorados agora, hein E aí, meus amores E aquela loucura de mudar Pra Salvador E aí, Jair, o seu filho Se fez uma cozinha maior Mandaram a família melhor Esquece Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, Felipe Me aguenta aí, Felipe Seu paciente Coração é meu dançor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Coração é brigada PS, onde eu ganho Não sinto mais Eu sou mal PS, onde eu ganho Obrigada, meus amores Obrigada Pra Cerecina Portal do Forró Aquele beijo Ei E aí, minha linda Tudo bom, meu amor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu dançor Coração Receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu dançor PS, onde eu ganho Não sinto mais Eu sou mal PS, onde eu ganho Obrigada, meus amores Obrigada Deixa eu mandar um beijo especial Pra doutora Cristiane Alencar Vai, minha banda Daqui a pouco eu tenho João Veloso Vai Chega lá em cima Chega lá em cima E vem com a rosa Chate assim Vai Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar Ai, que gostosa, linda Agora a Maria Érica Tem que respeitar Sua amiga de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia Que ela tá te espera Que ela tá livre Como um passarinho E pra poder Responde aí, vai Ei, minha louca Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois Estava aqui Quatro, três, cinco Falou da loja E eu comprei pra ti Sabe, eu te dei Nem te confiei Na sorte que eu errei Sou ligada Sou ingrata Loja Zorache Açaí, a Tacadinha E o Alimento Estou no Cidade Junina Joga lá em cima E vem assim comigo Vem Atenção bem Vocês se merecem Não vai acabar bem Isso aqui se faz Isso aqui se paga Ela foi voiciada Pela Tereza Raquel 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 Beijo Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Samara, meu amor Ei, minha amor Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido E saí Cala a boca, pois Estava aqui Quatro, três, cinco E o valor da loja E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Nem te confiei Na sorte que eu errei Baby, amor Oi, meu amor Tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cala a boca, pois Estava aqui Quatro, três, cinco E o valor da loja E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Nem te confiei Na sorte que eu errei Sou ingrata, sou ingrata Vai, minha amada Coisa linda Estou no cidade junina É cultura, papai Chama, retinaldinho Oi, dadão Vem Coisa linda Vem Cadê o gritinho das gostosas? Envolvimento diferente Eu ensino pra você Eu vou sentar e vou quicar E vou descer mais uma vez Esse hit e a chiclatina Tua mente vai ficar Sento, 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 sento E quico devagar Sento, sento, sento E quico devagar Sento, sento, sento E quico devagar Não precisa exagerar Comendo-se voltado Vai sentado, vai sentado Senta devagar Vai sentado, vai sentado Senta devagar Vai sentado, vai sentado Senta devagar Nosso bom dia é sinistro Vem cá que eu vou te pegar Descer, sento, 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 sento ou sento, 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 sento Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais uma vez Esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Certo, 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 certo Fico devagar, certo, 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 certo Fico devagar, certo, 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 certo Fico devagar, tu não precisa exagerar Vai de hoje Vai sentar Senta devagar, tu vai sentar, tu vai sentar Calonizadora Senta devagar, nosso bonde é sinichum Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebolar 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 Aqui cai e rebolar Olha a Filipinha ali, ó, Filipinha Ai, coisa linda E surra, surra e subiu Coisa boa Vem, vem Levanta a mão, sua mulherada solteira Do Cidade de Lina E vem assim comigo, vem Essa mina é um tesouro com um bom de ouro Dezoito pilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pega-fogo Bate que mina se joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Faz o movimento, vai devagar Repara, menina, sua vez Ela bate o bombom no bombom Quando o bombom bater 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 no bombom Vai, minha banda Olha, Robinho E aí, meu filho Alô, João Dandas, meu amor Essa mina é tesouro com um bom de ouro Dezoito pilates de bunda ela tem Já fez pega-fogo Na disciplina se joga também Vai ostentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Faz o movimento, vai devagar Repara, menina, sua vez, hein? Ela bate o bombom no bombom Quando o bombom bater no bombom Ela bate o bombom no bombom Quando o bombom bater no bombom Bum, 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 bum Quando o bombom bater no bombom Bum, 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 bum Cado grosso e das estrelas Bom, e aí, meu amor Bum, 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 bum Quando o bombom bater no bombom Bum, 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 bum Quando o bombom bater no bombom Tem que respeitar essas gostosas Opa, para que você é bom A doutora Cristiane